vou pegar ele, vou enfiar ele aqui ó pessoal, dessa forma, enfiou, aqui eu tenho um gatilho, vou prender aqui no milho para atrair a caça, lembrando que essa armadilha pega a paca, cutia, javali, pega assim pessoal, coloca, vai girando, você só vai soltar quando você tiver certeza que a armadilha está armada, está travada viu pessoal, muito simples, agora eu vou pegar, vou abrir o laço, botar o alimento dentro, essa daqui é perfeita pessoal, é das melhores, não falha, lembrando que você tem que fazer esse cercado em volta da armadilha, todo feito de varinha viu pessoal, para que a caça não venha do lado ou por trás e roube, assim você não seja bem sucedido na sua caça, forçando a caça a vir pela única entrada pessoal, que é essa frente, quando chegar ela vai vir assim ó, vai vir, bota a pata aqui dentro, vai ver o alimento e com a boca vai puxar, será assim ó pessoal, botou a pata, puxou e o pessoal, perfeito